Bará, 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 berê, 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 esse ano de novo só vai dar a Silvia Design e vocês! De novo! É claro! E vamos vender, Ivan! Olha que sofá lindo, todo moderno, gente, com opção de cores, realmente é um luxo. Por 12 parcelas, 359 reais. E o primeiro pagamento é só pra maio. Mesa de jantar com 8 cadeiras, linda, né, coelho? Eita, patroa! Olha que luxo, coelho, com opção de cores. E claro, com aquela qualidade de Silvia Design, por 12 parcelas de 299 reais. E o primeiro pagamento é só pra maio. Zacnache, 42, esquina com Cruzeiro do Sul, rua Tuiuti, 1547, no Tatuapé, Raposo Tavares, quilométro 15, do São Paulo, Nina. Preste atenção nessa mesa, eu fiquei apaixonada. A base dela é em bambu pra você levar agora. 3.990 reais à vista. Você sabe que eu tava dando uma olhada no livro da Silvia Design? É um barato, gente. Você tem que adquirir nas melhores livrarias e aqui na loja também. Eu tava justamente na parte do carnaval. Você vai desfilar esse ano, né, Sil? Claro, vou. Estou na Rosas de Ouro. É isso aí. E com muito samba no pé. Tchitê, 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 tchitê. Uhul! Produtos com desconto de até 70%. Mesa de jantar com oito cadeiras. Linda! Por 12 parcelas de 199 reais. E esse sofá, pra combinar com todo o conforto e qualidade. 12 parcelas de 299 reais. E o primeiro pagamento, vocês tão manganando o meu. É só pra maio!